O texto aprovado pela Câmara chegou ao Senado já provocando polêmica. É uma reforma para o setor patronal e um golpe sob medida contra os trabalhadores, especialmente os mais pobres. Nós temos que libertar o trabalhador para que ele decida o que é melhor para ele. Entre outros pontos, o texto prevê que patrões e empregados podem fazer acordos mesmo contrariando a lei. Eles podem negociar, por exemplo, a jornada de trabalho, o banco de horas e a troca do dia do feriado. As férias podem ser divididas em até três períodos, desde que um deles não seja menor que 14 dias. O trabalhador demitido não pode ser recontratado como terceirizado antes de 18 meses. Cria o trabalho remoto, no qual o trabalhador pode exercer sua atividade em casa. E também prevê o trabalho intermitente, sem horário fixo para o trabalhador. Ele será remunerado por hora. Na busca de um acordo para aprovar as mudanças, o líder do governo no Senado e relator da matéria, senador Romero Jucá, recebeu líderes de centrais sindicais. As centrais reclamam que o texto enfraquece a posição dos trabalhadores nas negociações com as empresas. O sindicato deixa de ser protagonista do elemento mais fundamental que é a própria negociação. Isso é uma tragédia para os trabalhadores e um retrocesso muito grande na relação capital e trabalho. Está franqueado o debate, está aberto aqui o meu gabinete para as centrais sindicais. Pelos primeiros debates, ficou claro que o consenso será muito difícil. Na audiência conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e o representante do Ministério Público se revezaram na defesa e crítica à proposta. Gera mais segurança jurídica. Ao gerar segurança jurídica, gera, no meu modo de ver, empregos. Cláusula compensatória não pode ser a manutenção do próprio emprego. Tem que ser vantagens além do emprego, porque o emprego é o próprio sustento. A natureza jurídica do salário é alimentar, é alimento. 90 milhões de brasileiros não sequer estão escolhidas pela CLT. De que maneira esse projeto dialoga para contribuir para nós abrigarmos ou incorporarmos mais brasileiros no mercado formal de trabalho? Em sessão temática no plenário, mais discordâncias. Qual direito a reforma retira do brasileiro? Qual direito? Olha, não se resiste ao mínimo de racionalidade os discursos emotivos e ideológicos que estão sendo plantados? É uma reforma que, com todo respeito, retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com uma sagacidade sem para. Ela não faz a retirada automática. Ela permite que os direitos sejam retirados na prática. E a reforma vai passar por mais debate na semana que vem. Na terça-feira, está marcada a segunda sessão temática em plenário. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos faz mais uma audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Sociais para debater as mudanças. O governo tem pressa em aprovar a reforma, mas o líder, senador Romero Juca, já adiantou que não vai pedir urgência para a matéria antes da discussão e votação nas três comissões permanentes. Comissão de Assuntos